Olá, amigo inscrito do canal, estamos aqui hoje fazendo sexta-feira, não estou fazendo no meu estúdio, então por isso o som hoje está um pouco diferente, não está com o microfone, então peço a desculpa desta sexta-feira a gente não tem a qualidade 100% do canal, me assistiremos nos concursos nas nossas notícias aqui de segunda a sexta-feira, então fazer o meu merchandise aqui de segunda a sexta-feira você tem ao meio de sete e às onze e sete da noite as principais notícias de concurso para você definir a sua estratégia, ver o que você vai estudar, o que você vai mais fazer aqui para passar nos seus concursos, então a gente traz notícia focada, não é qualquer notícia, são notícias importantes que a gente analisa e notícia com opinião, eu sempre dou minha opinião atenção aqui do que eu penso, se eu estivesse estudando para esse concurso, o que eu faria, qual a minha estratégia para passar num concurso como esse que eu estou dando as notícias hoje, tá bom gente? Então eu quero trazer para vocês, primeiramente aqui, conversando sobre o concurso da segurança do Ceará, então vamos parar, vamos fazer três segundinhos para você se inscrever no canal, se inscreve, contato é três, você se inscreve em um dos botões que temos aqui e daí a gente continua aqui o nosso Mr. M News, combinado? Então vamos lá, um, dois, três segundos, muito bem, você se inscreveu, se você não se inscreveu, tem até o final do vídeo ainda para se inscrever e fazer parte da família Mr. M, estamos chegando só aos 40 mil inscritos no canal, então vem fazer parte da família Mr. M, tá bom? Gente, o que eu quero trazer para vocês é o concurso de segurança do Ceará, governador promete editais para polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros militar, tá? Então nós temos essa notícia, lembrando que o Ceará a gente teve o concurso em 2021, teve o último concurso da PM também, agora nesse ano que passou, então cara, o que não falta é concurso, né? Então basicamente eu sei que não chama, muita gente que passou no outro concurso, teve a Cláudio Barreira que esperava que chamasse mais, não chamou, então gente, a gente vê que tem uma dinâmica de ter vários concursos no Ceará, então estude, 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 esteja bem preparado para que você seja um daqueles concurseiros que vai passar, que vai passar nas primeiras colocações para não depender de nada, a grande questão é essa, quando a gente depende, fica sempre dependendo, então tem essa questão também, tá? Então, pois, muito bem, então quero trazer para vocês aqui a notícia que a gente tem no site de direção, olha, durante a entrega da delegacia ao município de Acaraú, o governador do Ceará não conhecia esse município, hein? Ponto aqui, não conhecia. O governador do Ceará, El Mano de Freitas, o mesmo governador, né? Voltou a prometer a realização de editais de concurso da segurança. Na ocasião, o governador informou que irá realizar editais para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Ceará para enfrentar o crime onde os índices estão mais altos, como é o caso dos seguintes municípios, do Aracau, Acaraú, Marco, Morrinhos, Itarema, Bela Cruz, Cruz, Jijoca, Digericoacoara e Fortaleza na região metropolitana, tá? Então, El Mano também destaca o chamamento para o chamamento, destaca o chamamento, cara, ficou ótimo essa redação do Direção Concurso, hashtag aqui, né? Fica a dica aqui do português. El Mano também destaca o chamamento para o chamamento de aprovados para a Polícia Militar e para a Polícia Civil do Estado. Então, destaca para o chamamento do chamamento, tá? Além disso, o secretário de Segurança Pública do Ceará, Samuel Elani, já havia informado que seriam realizados editais para PC, Ceará e para o Corpo de Bombeiros em fevereiro de 24, tá? Então, nós temos aqui, né? Então, novamente aqui, reforçando, falando que vai fazer concurso e tal e reforça que vai chamar os aprovados do último concurso. Acho que é isso que eu posso entender. Até você que é do Ceará aqui, coloque aqui nos comentários como que está toda a situação aí do último concurso, né? Para a gente saber se já foram nomeados todos aprovados, né? Todas essas situações dos três, tanto Polícia Civil, Polícia Militar e também Corpo de Bombeiros. Então, novamente aqui, eu acho, minha opinião é de que esse concurso, né? Normalmente, ah, precisa, aquela coisa, né? Eu sempre vejo assim, ó, quando governador, qualquer governador vai inaugurar uma coisa de polícia, assim, né? Inauguração, sempre tem essa questão de, olha, né? Nós vamos reforçar, vamos fazer concurso. Sempre está falando isso, né? Agora, a gente precisa mesmo de esse concurso andar. Eu acredito, novamente, falando para vocês, nós estamos em julho, então acredito que esse concurso vai ficar aí para a barra final do ano, início do ano que vem, tá? Então, tem um prazo bom para estudar, tem vários concursos que saíram, né? Então, por isso que eu digo para vocês estratégia, estratégia de guerra em concursos policiais. Se você vai fazer para Polícia Militar, tem várias Polícias Militares que vão sair. Se você vai fazer para Polícia Civil, também, né? O Corpo de Bombeiros. A grande questão é, você é só aí, você é do Ceará, você quer ficar só no Ceará? Então, aí se limita, aí você tem que ficar realmente estudando para passar nos concursos aí do Ceará. Agora, se você está disposto a ser do Brasil, né? A você não ser um, alguém restrito ao seu próprio Estado, então você, aí abre os leques e pode fazer vários concursos. Aí você deixa, né? A sua chance de ser aprovado muito maior do que uma pessoa que faz somente para o seu Estado, para morar perto aí da sua família. Sei que a família é importante, mas também você morar perto da sua família e não tem uma condição financeira de ajudar ou de ter uma vida melhor, também não adianta, né? Então, basicamente, às vezes a gente tem que criar, arrancar as raízes, né? Plantar as raízes em outros lugares também, que a gente consiga realizar nos seus sonhos, tá? Fica a dica aqui para você. Então, mais um concurso aqui, né? No Ceará. Se você quer ficar, então, aí perto do seu Estado, se é o Estado do Ceará, vamos lá. E se você não é do Ceará e quer morar no Ceará, gente, tem muita gente que gosta, né? Eu acho um Estado bom, né? Não conheço, assim, só de ver, de falar, de pessoas que moram lá, acho que é um Estado muito bom para se morar. Então, talvez, né? Seja muito legal aí você pensar em morar no Ceará, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira notícia aqui no nosso canal, Mr. M News. E espero que você tenha se inscrito, né, meu pequeno Gafanhoto? Muito obrigado pela sua presença e Deus no controle, sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.